Pai, me dá disposição para aprender de Ti Pai, me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez Pai, eu quero ser levado oito a direção Ouvir Tua palavra e entender Por suprema exatidão o que quer de mim Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Renovo, o que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo Renovo, o que eu quero é renovo Pra ter o brilho no rosto Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Renovo, o que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo Renovo, o que eu quero é renovo Pra ter o brilho no rosto De novo Renovo, o que eu quero é renovo Renovo, o que eu quero é renovo A ver que eu quero é renovo Na ressalto, o que eu quero é renovo Para te servir melhor Pocari Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Pocari Pocari Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Pocari Pocari Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Pocari Pocari Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Pocari 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 Pocari